Termas Water Park em 4K com um drone FIMI X8 Pro Seja bem vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com Agora visitamos um excelente parque aquático com um drone FIMI X8 Pro o qual faremos um review em breve Este é mais um ponto turístico que apresenta o que vale muito a pena conhecer O Termas Water Park fica em Águas de São Pedro, a apenas 180 km de distância de São Paulo Um local para se divertir e que conta com inúmeras atrações Além do Termas Water Park, aproveitei para firmar também o São Pedro Termas Resort O qual fiquei hospedado Vamos ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre o São Pedro Termas Resort E também sobre o Termas Water Park O São Pedro Termas Resort é um luxuoso resort localizado em São Pedro, no interior do estado de São Paulo É ideal para quem busca uma combinação de conforto, lazer e bem-estar em meio à natureza Ele está convenientemente situado próximo ao Termas Water Park Oferecendo aos hóspedes fácil acesso a todas as atrações aquáticas e entretenimentos do parque Acomodações O São Pedro Termas Resort dispõe de várias opções de acomodações Que vão desde apartamentos confortáveis a suítes de luxo As acomodações são bem equipadas com Ar-condicionado, garantindo conforto durante todas as estações do ano Wi-Fi gratuito, disponível em todas as áreas do resort TV a cabo, oferecendo uma variedade de canais para entretenimento Frigobar e cofre, para maior conveniência e segurança dos hóspedes Varandas Algumas unidades possuem varandas com vistas para a área do resort ou para a natureza ao redor Infraestrutura e serviços O resort possui uma infraestrutura completa para atender as necessidades dos hóspedes, incluindo Restaurantes e bares Com opções de culinária variada, desde pratos típicos brasileiros até opções internacionais Piscinas Além do acesso ao parque aquático, o resort tem suas próprias piscinas, incluindo piscinas Aquecidas e infantis Spa e bem-estar Oferecendo serviços de massagem, sauna e outras terapias de relaxamento Academia Uma sala de ginástica bem equipada para os hóspedes que desejam manter sua rotina de exercícios Salão de jogos Com diversas opções de entretenimento para todas as idades Atividades e entretenimento O São Pedro Termas Resort oferece uma ampla gama de atividades para todas as idades, incluindo Recreação para crianças com monitores e uma programação de atividades divertidas e educativas Esportes e lazer Quadras de tênis, futebol e outras opções esportivas Shows e eventos Apresentações ao vivo e eventos temáticos, especialmente em épocas festivas Convenções e eventos O resort também é um local popular para a realização de eventos corporativos e sociais, dispondo de Salas de conferências, equipadas com tecnologia moderna para atender reuniões e seminários Espaços para festas e celebrações, com capacidade para acomodar grandes grupos, ideal para casamentos, aniversários e outras ocasiões especiais Dicas para os hóspedes Reservas antecipadas O resort é muito procurado, especialmente durante a alta temporada, então é recomendável fazer reservas com antecedência Pacotes promocionais Fique atento às promoções e pacotes que combinam estadia com ingressos para o Termas Water Park Exploração da região Aproveite para explorar outras atrações turísticas em São Pedro, como trilhas, cachoeiras e a famosa represa de Barra Bonita Considerações finais O São Pedro Termas Resort oferece uma experiência completa de lazer e conforto Sendo uma excelente escolha para famílias, casais e grupos de amigos Com sua localização estratégica, infraestrutura de qualidade e uma ampla gama de serviços e atividades O resort proporciona uma estadia relaxante e divertida para todos os seus hóspedes O Termas Water Park é um dos maiores e mais conhecidos parques aquáticos do Brasil Localizado na cidade de São Pedro, no interior do estado de São Paulo O parque oferece uma ampla gama de atrações e atividades para todas as idades Sendo um destino popular para famílias e grupos de amigos em busca de diversão e lazer Atrações principais 1. Piscinas e tobogãs O Termas Water Park possui diversas piscinas temáticas, incluindo piscinas de ondas e piscinas infantis Os tobogãs são um grande destaque, com opções de diferentes alturas e velocidades Proporcionando adrenalina para os mais aventureiros 2. Rio Lento Uma das atrações mais relaxantes do parque, onde os visitantes podem flutuar em boias ao longo de um rio artificial que circunda parte do parque 3. Área infantil O parque conta com áreas especialmente projetadas para crianças com piscinas rasas, mini tobogãs e brinquedos aquáticos Garantindo a segurança e a diversão dos pequenos 4. Zoológico O Termas Water Park também abriga um zoológico com uma variedade de animais Oferecendo uma experiência educativa e de entretenimento para os visitantes 5. Tirolesa e arvorismo Para os que gostam de aventura em terra firme, o parque oferece atividades como tirolesa e arvorismo Proporcionando uma dose extra de emoção Estrutura e serviços O parque possui uma infraestrutura completa para garantir o conforto e a conveniência dos visitantes, incluindo Restaurantes e lanchonetes Diversas opções de alimentação estão disponíveis dentro do parque, desde fast food até refeições completas Vestiários e armários Espaços para trocar de roupa e guardar pertences com segurança Estacionamento Ampla área de estacionamento para visitantes que chegam de carro Espaços para eventos Áreas destinadas para a realização de eventos corporativos, festas de aniversário e outras celebrações Dicas para visitar Chegue cedo O parque pode ficar bastante movimentado, especialmente nos finais de semana e feriados Então é aconselhável chegar cedo para aproveitar melhor as atrações Protetor solar e roupas apropriadas Leve bastante protetor solar e roupas adequadas para um dia de sol e água Ingressos antecipados Comprar os ingressos online pode economizar tempo e evitar filas na entrada do parque Considerações finais O Thermas Water Park é uma excelente opção de lazer e entretenimento para todas as idades Combinando uma ampla variedade de atrações aquáticas e atividades ao ar livre com uma infraestrutura bem equipada Seja para um dia de diversão em família ou uma aventura com amigos O parque oferece uma experiência memorável em meio à natureza Os dados da inteligência artificial vieram do chat GPT Obrigado por assistir Espero que tenham gostado do vídeo Obrigado 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 Obrigado.